Abre a sua Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 36. Versículo 36. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Amém, querido? Podem se assentar. Essa parábola, ela fala, eu amo o Senhor Jesus Cristo, que Ele sempre gosta de nos falar através das parábolas. E nós podemos ver que Jesus, nessa explicação com os seus discípulos, Ele quer mostrar sobre o reino. Como é o reino? O que se parece o reino? Jesus está falando do reino de Deus. Ele, para a comparação, Ele diz, olha, o reino de Deus é como se fosse um homem que plantou uma boa semente. Repete comigo, boa semente. Boa semente. Presta atenção nisso, toda vez que Deus planta alguma coisa, Ele nunca planta coisa ruim. Tudo que o Senhor planta é bom. Então o Senhor plantou uma boa semente. Então, agora, Ele compara o reino de Deus como uma boa semente, e toda vez que Deus, olha só, é interessante, Deus não perde. É uma forma de, que eu quero chamar a atenção, olha só. Presta atenção nisso, que é super, hiper, extra, mega, power, importante. Se a semente, ela é, a semente é, a terra não pode ser ruim. Deus não perde tempo, semeando boa semente em terra que não presta. Muito sério isso. Então olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim, você é boa terra. Só isso, você é boa terra. Beti, a Dilce é uma tremenda boa terra. Você é uma boa terra, você é uma boa terra. Deus não perde tempo semeando. Boa semente em terra ruim. Porque Deus não despede, perdão, Ele não despreza nada. Nada que Ele tem é para ser desprezado. Agora, uma vez que a semente é boa e a terra também, aí está, ninguém pode desabonar. Ninguém pode falar nada contra a semente. Ninguém. Pode, por isso que... Escuta isso aí. Você tem que saber quem é você no corpo de Cristo e aquilo que Jesus semeou em você. O resto é resto. Eu costumo dizer o seguinte, por favor. Fale o que quiser de mim. Desde o momento que não seja verdade, para mim está ótimo. O problema é que se for verdade, aí eu vou me sentir porque, puxa vida, eu não podia ter feito isso. Puxa vida, eu... Não, mas... Desde o momento que... A semente é boa, a terra é boa, e o que fala não condiz contigo, I don't care. Não vou perder meu tempo discutindo com quem nunca plantou nada na minha vida. Quando o Senhor planta, Ele disse, Boa terra, boa semente. Acabou. Agora só. Agora nós precisamos saber o seguinte, terra boa, semente boa. Agora, quando o inimigo, inimigo, eu quero que eu e você, nós, venhamos a entender que, o inimigo, Satanás, morou no céu, meu irmão. Diabo, morou no céu antes de se tornar diabo. Só que é o seguinte, Ele conhece mais de céu do que eu e você. Porque nós conhecemos por fé, eles conhecem porque lá habitaram. Agora, e Ele sabe como funciona o céu. E por Ele saber disso, o inimigo também sabe que quando uma boa semente, ela é plantada, Ele já diz assim, olha só, Deus vem, Deus te escolhe, você aceita Jesus Cristo, Ele vem, põe uma boa semente em você, que é boa terra, o diabo, quando vem, diz, Ele diz, mais uma dor de cabeça, mais um problema, porque toda uma boa semente, semeada em boa terra, vai dar uma tremenda colheita. aí é que a gente vai entrar agora no X da questão. O inimigo sabendo que a semente é boa, o inimigo sabendo que a terra é boa, o inimigo sabendo que a colheita vai ser boa, o que que o inferno quer fazer? Ele diz o seguinte, eu preciso trazer problemas para essa terra. Então, o que que o inimigo faz? Como ele não pode, destruir a semente, porque a semente é boa. ninguém destrói uma semente boa, bota isso na sua cabeça. Ninguém destrói uma semente boa, o inimigo pode fazer o que ele quiser, mas ninguém consegue destruir a semente, porque a semente é boa, a semente vem de Deus. Agora, existe uma coisa, a semente vem de Deus, mas a terra somos nós. Mas a terra é boa também. Aí, Rosana, o que que o inimigo faz? Se eu não posso destruir a semente, pelo menos eu vou comprometer a colheita. E aí é o problema. Que ele diz, eu não consigo arrebentar com a terra, eu não consigo destruir a semente, aonde eu posso ir? Já sei, eu vou comprometer a colheita. E como é que ele pode comprometer a colheita? Como é que ele tenta desvalorizar a sua colheita? Plantando um joio junto. Plantando um joio junto. E aí, eu tenho aprendido cada coisa nessa parábola, que nós vamos observando tudo isso. Agora, o que que eu posso ver? Já que o inimigo não pode destruir, estragar a semente, ele planta um joio perto. Aí é que está o problema. Agora você, eu e você precisamos entender que, ainda que ele plante um joio, a gente tem que entender que joio é joio, trigo é trigo. Acabou. A gente precisa entender isso, joio é joio, trigo é trigo. Escuta, e tem mais, pela Bíblia, não se assuste o que eu vou te falar, joio nunca vai ser trigo. Nunca. É por isso que, muitas pessoas, a gente fica triste, porque a gente quer que o bode vira ovelha. Bode é bode, ovelha é ovelha. É sério isso. Então, por quê? Agora, olha só, se você for, lá, em Mateus, quando Jesus, fala dessa parábola, uma das primeiras coisas, é que, é, 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 ele chega e diz assim, Senhor, quem, quem fez isso? Aí, o Senhor diz assim, ó, um inimigo fez isso. Foi um inimigo que fez isso. Aí, ele diz assim, Senhor, o que é que a gente vai arrancar? O que é que a gente vai arrancar? E ele diz assim, não, 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 não arranca, não arranca, é inacreditável isso. Ah, ele diz assim, ó, um inimigo foi quem fez isso. A partir do versículo 24, se você pode ler em casa, ah, então, ele diz assim, Senhor, tu não semeaste no teu campo, uma boa semente? Por que então tem joio? Ele disse assim, ó, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, o que o Senhor quer que a gente vai arrancá-lo? Irmão, essa é a parte mais estrondosa. olha só, e ele disse assim, porém, ele disse, não, para que ao colher o joio, não arranquei também o trigo com ele, deixai crescer junto. não, 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 aí não, Jesus, espera aí, deixa eu ler de novo aqui, deixa eu ler de novo aqui, evangelista Caleb, espera aí, como é que é? Deixai crescer ambos, junto, até a ceifa. Então, querido, eu e você, vamos ter que entender, esse é o grande problema, é quando a gente vê, que tem gente, crescendo, e tu diz, mas, mas, mas pastor, mas não faz isso, aquilo, aquilo outro, e isso, como é que pode? diga para quem, não, não, diga, não, deixa para lá, que a gente está evitando, os contatos, escuta, escuta, escuta só isso, mas como é que pode Jaciliane, como é que pode irmã Maria Alves, como é que pode pastora Roma, como é que pode pastora Rose, como é que pode missionária dos anjos, e a gente, é verdade a não ver, tem pessoas, e diz assim, agora, olha para frente e diz, não vou me meter nisso, de novo, não vou me meter nisso, não vou me meter nisso, isso não é nem para mim, nem para você, e o grande problema, é que quanto mais, a gente fica observando, aí a gente fica chateado, porque tem coisas, que a gente vê, que não é, e está crescendo, gente, pelo amor de Deus, não estou falando de igreja, não quero falar de igreja, não falo de pastor, eu aqui, a gente não perde o horário, nobre, falando coisas que não servem, eu estou falando de pessoas, e não estou falando de pessoas, A, B, C, D, não, eu estou falando de Bíblia, mas Jesus, deixa a gente, não mexa nisso, não mexa, não mexa, não mexa, não mexa nisso, deixa crescer, deixa crescer, deixa crescer junto, aí é que é o problema, não é meu irmão, você quer matar, não é, mas não pode meter a mão, me dá, só um bocadinho de tempo, Jesus, espera aqui, não, 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 Espírito Santo, vai com ele, não deixa ele sozinho não, senão ele vai botar, escuta assim, você vai botar a mão, aonde não é chamado, deixa crescer junto, deixa crescer junto, porque haverá aquele dia, porque anjo, os anjos é que vai fazer a colheita, e anjo não erra, anjo sabe quem é trigo, anjo sabe quem é joio, as mesmas roupas, Mateus capítulo de número 25, não precisa ler agora, as 10, com roupa de noiva, as 10 com lamparina, as 10 esperando o mesmo noivo, as 10 dormiram, as 10 acordaram, só 5 entraram, mas peraí, dá uma olhada aqui na roupa, olha aqui a minha lamparina, olha aqui, a gente também dormiu, esperando o noivo, não lembra de mim, não vos conheço, eu conheço, trigo, não conheço, não tenho amizade, com joio, então aquele dia, vai ser o pior dia, porque vai ser o dia da colheita, joio, nunca será, trigo, e Deus, nunca terá a pena do joio, ah, tadinho, né, escuta isso, essa é forte, posso falar? Tadinho, tanto tempo, na minha igreja, tanto tempo, não tem tadinho, não, te conheço, mas dá uma olhadinha, olha meu número de carteira, de membresia, não te conheço, eu não conheço, pelo você, por número, eu conheço, se for por essência, eu não conheço, simplesmente, por galho, eu conheço, meus filhos, pelos frutos, e agora, e agora, e aí é que está, cuidado, porque se o joio, não pode remover, o meu status, o teu status de terra, então, por que será, que ele, eu vou repetir isso, se ele, se o joio conhece, se o inimigo sabe, do meu status, da minha semente, e ele sabe, que a semente é boa, por que será, que ele vem, pastor Wagner, por isso, por que será, que ele me perturba, ele não me perturba, a mim, ele não perturba você, por mim, ou por você, o problema dele, na realidade, não é nem contigo, e nem comigo, é com quem plantou, a raiva dele, é com quem plantou, por que ele sabe, que você perdeu, perdão, aliás, perdão, ele sabe, que te perdeu, quando ele pôs, uma semente boa, e aí, ele vai querer, te atazanar, me atazanar, mas não, por que, ele só me perdeu, ele, é por que Jesus, me ganhou, pegou, então, os problemas, que surgem, aí a gente, por isso, é que, nós temos que, quando tudo, perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele transformar, só então, há de ver, que o Senhor, na tua, na minha semente, tem poder, quando tudo, deixares, no altar, crente, que tem boa semente, não perde tempo, lutando, com quem, não conhece, eu, a minha, a tua vida, não é para xingar, ninguém, a minha, a tua vida, não é para se vingar, de ninguém, é altar, quando tudo, perante o, Senhor, estiver, e não é meio todo, não, e, todo o teu ser, ele, transforma, só então, há de ver, que o Senhor, tem poder, quando, 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 quando tudo, deixares, no altar, então, os meus problemas, eu tenho que trazer, para o altar, eu não posso mexer no joio, eu tenho que trazer, o problema, para o altar, eu não posso me vingar, eu não posso xingar, eu não posso me exaltar, eu não posso ficar, botando o dedo, na cara de ninguém, eu não posso dizer, que era eu, também sou carne, não, 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 quando tudo, deixares, no altar, quando nós, entendermos, quem somos nós, e a semente, que foi posta, em mim, e você, meu irmão, aí mesmo, que o inimigo, não ganha, uma, por causa de que, a maior raiva, é do inimigo, é porque ele sabe, que a semente, pertence ao fazendeiro, que é Deus, e que essa semente, vai dar uma colheita, maravilhosa, então, se ele não pode, derrotar você, ele pode, pelo menos, comprometer a colheita, desvalorizar a colheita, e enfraquecer a colheita, você, você já viu, aquelas, aquele pé, que era para receber, é, é, eu não sei você, mas eu sempre, eu tenho um pé de pera, na, na, no fundo da minha casa, e, e teve, e ela dá muita pera, mas para dar pera, ele tem que ser podada, ela tem que ser trabalhada, mas é engraçado, começou a dar um problema, na raiz, começou a dar umas feridas, na raiz, e acabou que, por algum tempo, caiu a produção, não matou, a gente, é a pereira, não é pé de pé, pé de pera, é pereira, não matou a pereira, mas comprometeu os seus frutos, olha aqui para mim, listen, olha para mim, cuidado, para a gente ficar só feliz, em sobreviver, mas não está preocupado, em frutificar, a tua luta, de sol, que venegai, decavaçu, eremenega, nabassu, e comanaia, a nossa luta, não é só por sobrevivência, ela é para o frutificação, quando ele me escolheu, e ele te escolheu, ele ide, e fazei discípulo, frutificar, a semente, que foi posta em nós, não é para nos manter vivo, é para frutificar, e se ele não pode te matar, ele vai tentar botar, na tua cabeça, que ser crente é o suficiente, você vir à igreja, é o suficiente, você dar oferta, é o suficiente, você dizimar, eu estou dizendo, não, eu sei, mas não é o suficiente, eu e você, pela semente boa, que foi plantado, na terra boa, nós temos que frutificar, frutificar coisa boa, frutos do espírito, meu irmão, e não frutos da carne, bondade, longanimidade, amor, carinho, persistência, você está entendendo, mansidão, forma de agir, forma de ser, atitude, ei, porque quando ele, ele passou a ser dono de nós, ele é o dono da terra, meu irmão, ele não é só o dono da semente, ele é o dono da terra, você é de Deus, a semente é de Deus, então, a minha preocupação é, com crentes, que nós estamos, terça-feira, nós estamos dando essa aula, a diferente da igreja, composta, de cristão, de crente, e evangélico, para aquela que é composta de discípulo, cuidado, para nós não termos, a alegria de só nos manter vivo, eu, eu estando vivo, está bom, fruto, meu irmão, fruto, por três anos, Jesus entrou, na vinha, e olhou a figueira, a figueira não estava sabendo, mas a própria, o próprio fazendeiro, virou e disse, já três anos, que eu passo aqui, e vejo você com folha, com galho, viva, mas não dando nenhum fruto, três anos, eu tenho olhado para você, três anos, fala de trindade, três anos, três anos, eu estou passando, estou vendo você aqui, e na imagem, está ocupando espaço, é forte isso, querido, mas quem, sabe porquê que está ocupando espaço? Ele diz assim, arranca, arranca, e o fazendeiro, faz o seguinte, deixa eu adubar, deixa eu escavar, deixa eu jogar mais água, e depois, o senhor faz o que quiser, presta atenção, que essa parábola, ela terminou, sem resposta do fazendeiro, sem resposta do fazendeiro, então queridos, em nome de Jesus, você continua sendo, terra boa, você continua sendo, discípulo, independente, do joio, que possa ter plantado, do teu lado, eu posso compartilhar, algo que estava no meu coração, já, desde quando eu estou lendo, essa palavra, posso ir, sabe para onde eu fui, que veste, na como, e na gashu, miobanai, será que a minha mente, falou de Mateus, que é, é o primeiro livro, do novo testamento, ela foi lá em Gênesis, também, a minha cabeça, foi lá em Gênesis, quando a, quando a, a Rebeca, Rebeca fica grávida, depois de vários anos, que Isaac orou, mais de 20 anos, Isaac orou, por sua mulher, e a sua mulher teve, foi, ficou grávida, e o que, agora olha só, presta atenção nisso, presta atenção, ela fica grávida, e ela tem grávida, de quantos filhos, de? De dois, de gêmeos, aí, ela sente um tumulto, na sua barriga, ela sente um tumulto, dentro de si, aí sabe de uma coisa, irmã Rosângela, ela vai para Deus, e diz, Senhor, se é assim, por que que eu? Ou seja, se era aquilo, que a gente estava esperando, se não era, a gente não, não era o sonho do meu marido, não era o meu sonho, de ter filhos, então, Senhor, se tu me deu uma benção, olha só, vê se faz sentido, com a semente, vê se faz sentido, com a terra, vê se faz sentido, com essa parábola, Senhor, se o Senhor me abençoou, vamos voltar, vamos fazer agora Gênesis, se o Senhor, cumpriu o meu sonho, se o Senhor, identificou, com o meu pedido, se o Senhor, viu o meu marido, se o Senhor, nos abençoou, nos dando um filho, por que que eu tenho esse tumulto? Por que eu tenho essa briga? E ela foi perguntar para Deus, aí Deus falou assim para ela, pastor José João, você tem duas nações, dentro de você, você tem gêmeos, você tem gêmeos, e eu vou entrar numa área agora, meio interessante querido, faz se necessário, e muito bom nós ouvirmos isso, porque vê se, vê se faz sentido ou não, e ela disse assim ó, você tem duas nações, dentro de você, e o menor, e o maior, servirá ao menor, já disse que era a primeira ultrassom divina, já disse que era dois, e aí ela disse o seguinte, quem nasce dela, nasceu dois homens, nasceu o quê? Isaac e? Isaac e Jacó, duas, 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 Isaú e, e, ó, quem me falou aí? Jacó e Isaú, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar meu irmão, ok, nasceu, Isaú primeiro, e Jacó depois, ok, então na realidade, quem sai primeiro é o mais velho, quem fica, é o mais novo, quem sai depois é o mais novo, mas Deus falou assim, sabe por quê? Que o menor, aliás, o maior que saiu primeiro, servirá o? O menor, porque para Deus é diferente, aí eu fico pensando assim, sabe o que eu entendi isso? Uma vez o médico explicou, que quando o sêmen alcança o óvulo, e quando é gêmeo, o primeiro que entra, sai por segundo, porque o primeiro que entra, vai para a parede do útero, e o segundo que entra, fica na frente, nem sempre o que entra primeiro, pode sair primeiro, mas não quer dizer que, ele é, o melhor, vamos lá que a gente, a gente está botando vocês para pensar, isso é muito bom, agora prensa nisso, e ele já disse, aqueles que diz, aquele que diz, que é o maior, vai acabar servindo, o menor, por quê? Porque, o meu maior, nasceu, em 1958, agora, o meu menor, nasceu em 1980, o que você está falando? Porque, o meu nascimento físico, foi em 1958, o meu nascimento espiritual, nasceu em 1980, então, o mais velho hoje, por mais que ele, brincou comigo, de 58 a 80, agora, o maior, vai ter que servir, o menor, ainda que o menor, só tem 40, mas o de 62, vai, vocês estão me entendendo, o que eu estou te dizendo? aquele, ai, 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 aquele que é mais velho, vai ter que se curvar, aquele que nasceu, de dentro de você, a semente é boa, a terra é boa, e vai ter que se curvar, resumo, então, olha só, ai, ela diz, duas nações, Ana, duas nações, está dentro de você, ai, eu começo a entender, que essas duas nações, também, espiritualmente, Joel, o que que significa? Os dois seres, que tem dentro de nós, o joio, e o trigo, incrível, que, por mais, escuta, escuta isso, por mais que foi, oração de mais de 20 anos, que, Isaac orou, nasce as crianças, não é benção, não é maravilhoso, não é resposta de sonho, então, por que, essa diferença, dentro dela? A realidade é o seguinte, pensa comigo, ainda que, o meu, o meu, o meu físico, nasceu em 58, o meu espiritual, nasceu em 1980, meu irmão, mas os dois brigam, os dois brigam, não sei se os teus brigam, os meus brigam, porque, o meu é gêmeo, o meu é gêmeo, tem um Wagner, de 58, e outro Wagner, de 1980, e os dois brigam, meu irmão, dentro de mim, que você nem imagina, eu vou repetir, os dois brigam, eu não sei Betinha, se briga dentro de você, mas eu acho que ele não briga não, é UFC, lá dentro, meu irmão, e tem mais, é UFC, e um briga, sabe por que, meu irmão, é o mais velho, tentando dominar, é você o mais novo, mas eu vou te dominar, e o mais novo, diz o sangue de Jesus, tem poder, o sangue de Jesus, tem poder, maior é o que está comigo, 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 aí o que eu vou ser pastor, aí eu saio de uma coisa, eu vou me forçalecer, eu vou me fortalecer, por quê? aí eu vou para a academia espiritual, eu vou para a academia da palavra, eu vou para a academia do jejum, eu levanto o peso espiritual, eu levanto na oração, eu levanto no jejum, eu levanto na consagração, agora uma coisa é certa, o Wagner de 80, levanta para isso, o de 58, não tem disposição, é aí, é que o mais novo ganha o mais velho, porque o mais novo não quer só sobreviver, ele quer vencer, e é uma luta diária, agora vamos voltar pastor, volta lá, volta lá de novo, aí ele diz que, o senhor te encontra e me encontra, ele diz, tu é terra boa, aí o que que ele vai, ele bota uma semente, boa, então ele põe, uma semente, boa, dentro de mim, o que que o inimigo vem, planta um, joio, lá vem, briga de novo, porque o meu trigo quer uma coisa, o meu joio quer outra, o meu trigo, quer orar, o meu joio quer dormir, e ele briga comigo, aí o senhor quer que arranca, não arranca não, arranca não, não mexe nisso, Jesus, então vem cá, se o senhor me plantou uma boa semente, se o senhor me plantou uma boa semente de salvação, e por que que eu ainda tenho, esses pensamentos, por que que eu ainda tenho, essas dificuldades, ele disse, o inimigo plantou, isso, e o que mais pastor, aí o inimigo vai fazer o seguinte, escuta só isso, vê se faz sentido, vê se faz sentido, vê se faz sentido, tudo bem, agora, ele é chamado de crente, ele é evangélico, ele é cristão, mas o pior de tudo, e Jesus está dizendo assim, para que esse negócio de crente, para que esse negócio de evangélico, para que esse negócio de cristão, ele diz, o que o senhor quer? Eu quero que tu seja discípulo, eu quero que tu seja discípulo, aí o joio não, crente é o suficiente, crente é o suficiente, cristão é o suficiente, evangélico é o suficiente, e Deus diz, não, 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 larga esse negócio, não foi eu, eu não mandei você ir de fazer cristão, não falei para ir de fazer crente, eu não mandei ir de fazer evangélico eu mandei ir de fazer discípulo porque o diabo não tem medo de crente cristão evangélico, ele tem terror de discípulo vocês estão me entendendo? porque discípulo mantém a semente boa, frutificando em qualquer problema o discípulo ele é discípulo in a good time in the bad time discípulo é discípulo nos bons tempos e nos tempos ruins, discípulo é discípulo com corona ou sem corona discípulo é discípulo na enfermidade ou na saúde discípulo é discípulo com dinheiro ou sem dinheiro, discípulo é discípulo com emprego ou desemprego ele não muda, aí o diabo diz o seguinte, eu sei que eu não posso rebentar com ele mas eu posso comprometer ele e aí é onde o diabo entra, e muitos estão sendo enganados basta sobreviver quando a semente não é para sobreviver é para multiplicar é para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça eu já estou terminando agora a luta do inimigo não é contigo é contra o dono da semente que mandou plantar foi o senhor que te escolheu o senhor olhou para você e disse eu quero o senhor olhou para mim e disse eu quero minha casa olhou para mim não estou falando do meu pai não estou falando da minha mãe mas um dia eu entrei em casa com o cabelo desse tamanho naquela época imagina década de 70 com o cabelo desse tamanho rapaz meu pai você só entra aqui quando tu cortar eu tive que eu tive que molhar muito aquele cabelo para ele baixar eu tive que molhar muito para ele dar uma baixada para poder para o pai não querer cortar aquele cabelo uma vez a minha própria irmã eu amo muito ela e continuo amando porque as coisas já mudaram eu só estou falando do passado para você entender ela viu aquele joiasco que eu era na verdade ela viu aquele exalzão que eu era ela olhou para mim e disse assim do jeito que você vai você vai virar bandido assim mesmo Jesus olhou para mim e disse vocês não querem eu quero escuta assim e me chamou do meio do lixo te chamou do meio do lixo não estou te ofendendo não mas é verdade é verdade ou não é o que prestava aí antes de Jesus Cristo fala para mim não fala para mim o que prestava isso aí antes de Jesus Cristo não é verdade aqui não prestava absolutamente nada eu não costumo dizer que Jesus nem me tirou da lata do lixo ele me tirou de baixo do fundo de baixo que nem na lata do lixo tinha vaga para mim que já tinha muito lixo que já antes de mim eu tive ele teve que enfiar a mão muito lá embaixo debaixo da lata lá estava eu agora olha aqui para mim ele fez isso comigo ele fez isso com você para a gente começar a simplesmente a querer apenas sobreviver e não multiplicar ele me tirar e te tirar da onde ele me tirou e te colocou ele fazer o que fez comigo fazer o que ele fez com você para a gente agora querer viver aquilo que eu penso aquilo que eu acho aquilo que eu imagino não não mais viva eu mas Cristo vive em mim porque para mim o morrer é ganho e para mim o viver é ganho o morrer é Cristo o morrer Tchau, tchau.